Ó, antes da gente começar nosso gameplay, que a Eliane perguntou, vai jogar o que? Então, hoje a gente vai jogar Resident Evil 2, de Dreamcast, direto do Dreamcast. Só que, eu quero mostrar pra vocês que eu comprei uma réplica. Não é uma versão pirata, mas também não é uma versão oficial. É uma réplica. O pessoal da Old Game, eles estão com esse projeto de revitalizar jogos antigos, jogos que você não acha mais, né, hoje em dia. Quando você acha, é tipo, caríssimo, né. E aí eu comprei, eu fui num evento aqui em Curitiba, um encontro de gamers, na verdade, e o Doug.games estava vendendo, e aí eu comprei dele. E aí, eu até quero mostrar pra vocês, mostrar o unboxing, né, que assim, a ideia é ser o mais próximo possível do produto, né, da época. Então, assim, ó, você vê, a caixinha é bem feitinha, ó, a caixinha é bem feitinha, ó, a capinha, tem a contra-capa, ó, tudo bem, bem, bem impresso, tá vendo? É, aí veio até, ó, 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 que bonitinho que vem, vem aquela, que isso aqui tem muito nos jogos originais, né, principalmente nos jogos do Japão, que é, eles improvisaram, né, a Old Game, fizeram aqui, ó, Resident Evil 2, Dreamcast, nananã. E aí, né, aqui atrás, né, tem o endereço deles, né, oldgame.br. Então, se vocês quiserem ir lá no Instagram deles, é o Spine Card, exatamente, Fidel. Eu esqueci o nome dos, gente, eu tô esquecendo das coisas tudo. É, e aí eu vou até abrir pra mostrar pra vocês, porque, assim, é, a gente lembra dos joguinhos piratas, né, joguinho pirata era o quê? Os caras pegavam, gravavam na mídia e escreviam a caneta, o nome do jogo, né, esse não. Olha como ele é bem feitinho, cara, parece um jogo original mesmo, tá vendo? Que é um projeto bem de revitalização mesmo. Então, ó, esse é o CD do Leon. Então, obrigada, Rafael, obrigada pelos 12 meses, meu nível de database com Dreamcast, muito bom, muito bom. E, ó, o CD da Claire, né, que... E aí, deixa eu virar. E o CD da Claire, né, ó, também aqui. E ele tem o livrinho, tá? Ele vem com o livrinho também, ó, o livretinho, né. Ó, ele tem o livretinho, muito bem impresso também, gente. Nossa, você não fala que é um jogo pirata. Ó, eles pegaram, fizeram tudo, ó, tá vendo? Imprimiram tudo aqui. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui alguma imagem dos... Ó. Tipo, tudo certinho, sabe? Tudo muito bem, muito bem feito, ó. Todo o manualzinho. Tudo bem certinho. Até a parte promocional eles fizeram, ó. Que é tipo você se inscrever nos programas de desconto da Capcom, né. Até isso eles fizeram. Então, é muito bem feitinho, gente. Quem quiser adquirir o seu, vocês podem ou falar com o dog.games, que foi da onde eu comprei. Então, por exemplo, se você for de Curitiba, eu acho que você consegue pegar em mãos com ele. Então, é dog.games no Instagram. E pra quem não for de Curitiba, né, e quiser adquirir também, o Instagram é oldgame.br. E aí, eu acho que eles mandam pro Brasil inteiro. Agora, pra quem é de Curitiba ou região metropolitana de Curitiba, eu acho que vocês conseguem pegar com o dog, né. E aí, ele tem aberto pra te mostrar. Ele não tem só esse, ele tem outros também. Daí, você pode ver ali bonitinho, né. Então, é até uma forma de você ver o trabalho deles, né. Então, é muito legal, gente. Eu amei. Agora, eu tô querendo o 3 de Dreamcast também, que eu não tenho. E logo, logo, vai ter o Resident Evil 1 de Saturno. O americano. E eu vou pegar também. Então, William, não foi caro. Subia. Não foi caro. Foi, acho que, 130 reais que eu paguei. Então, vale muito a pena, gente. Eu acho, né. Mas hoje, que é tão difícil você achar. Sim, Rafael, vamos jogar direto do Dreamcast. Roberto falou, um desses de Dino Crisis seria show. Eles fazem, eles fazem. Eles fazem. Enfim, mas é bem legal, gente. Eu achei muito bem feito, assim. E eu fiquei muito, muito feliz de ver esse tipo de trabalho, sabe. Que eles fizeram. Beleza. EE. E aí E aí